E como assistente da Seleção Brasileira de Basquete e da Sub-23, como é pra você isso? Tipo, treinar os mais jovens, além disso que você acabou de falar, né? Tipo, tudo bem, que a teoria eu entendo, mas como que você vai, aplica isso no seu desejo? Bom, eu, obviamente, tive a minha primeira oportunidade como Head Coach, né? Em julho do ano passado. Sim! E foi uma experiência incrível pra mim. Sempre é legal você ser o líder de um projeto, de um time, de uma seleção. E eu tive essa oportunidade pela primeira vez. E foram, assim, cinco dias de treino, rápido, e vai pro campeonato. Então, eu tentei usar o máximo do tempo possível pra conectar com o meu jogador. Então, eu acho que isso faz parte, você tentar entender, sentar com eles, tomar um café. Mesmo que, talvez não seja, a gente não tá jogando um campeonato mundial, uma olimpíada, a Sub-23. Era um torneio amistoso. Mas eu tratei aquele torneio como se fosse o mais importante da minha vida. A gente vai lá pra ganhar, vou fazer de tudo pra ganhar. E claro que existe uma parte assim, não, é desenvolver os jogadores. Não, pra mim eu fui lá pra ganhar. Eu vou botar os cinco titulares pra ganhar um jogo, os oito que vão jogar um jogo, ou dez, eu vou lá pra ganhar. Eu tinha esse pensamento. E eu tentei colocar isso dentro da cabeça deles. Eles falaram, peraí, o que a gente vai fazer pra ganhar jogo por jogo? Aí eu passei, né, todas as estratégias, desde o começo, desde os primeiros treinos. Eu tentava explicar, ó, de fazer umas coisas que vão ser diferentes pra vocês. Vocês talvez nunca fizeram isso aqui na vida de vocês. Mas eu acredito que se a gente fizer isso aqui bem, a gente vai ter chance de ganhar. E se eu não tô convencido disso, como que eu vou passar isso pros meus jogadores? Então essa conexão, você falar o dia a dia, almoçar com eles. O que é, cara, eu vou te falar que uma seleção com esses meninos, pra mim foi tão gratificante, porque eles deram a vida, cara. Eu falava assim, meu, corre contra a parede e dá tua cabeça lá. O cara ia embora. Então isso foi uma satisfação muito enorme. De poder ter um grupo de jogadores, um grupo de garotos, sub-23, que deram sangue lá e a gente acabou sendo campeão.